Estamos aqui na Estrada dos Pintos, chegando no Campo Encanto da Mata, é um quilometrinho dessa estrada aqui, super boa, né? De terra, mas é boa. Super boa, não é bom dizer assim, né? É boa, vai. Dá pra passar de boa. Dá pra passar, vai. Super boa. E... Estamos indo aqui ao nosso VQ. Essa aí. Aqui é a entrada do Campo, há um sol batendo. A Mata, 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 a Mata. E... 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 Estradinha... 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 E... Por aí vai... Aquele trem... E vai embora, hein? Vai ficar o dia inteiro aqui. E vai acabar esse trem. E vai ficar o trem... E vai ficar o trem... E... 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 Enfim... Bacana... Passeios legais aqui na região de São Roque... Churrascaria... Tem... Tem... Mais lá pra dentro de São Roque mesmo. Tem cervejaria artesanal também... Tem lugares bacanas. Dá uma pesquisada no Google aí que você se diverte por aqui. Sai, cachorro! Vila Canguera... Vila Canguera... Aí tem um monte de pousadinhas também, né? Tem. Pra quem... Aqui tem, acho que é o Museu do Vinho, né? É. A gente já teve aqui... Aliás, procura o nosso vídeo, né? É. Da região... Isso, nós temos o vinho aqui, ó. Famosa... Viícula Canguera... Aí você... Se diverte. Tamo indo. Vamos dar uma passada ali no Dream Car Museum. Que é um abril agora. A gente não vai entrar, na verdade. Porque a gente tá lá no... No Canguera... Pra salvar seu churrasco. A gente vai confraternizar lá. Mas eu quero, pelo menos, passar em frente. É um museu do carro que inaugurou há pouco tempo. Tem pista de kart, restaurante, lugar pra criançada. Parece ser bem interessante. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos... Visitar a entrada ali. Não sei se é fechado ou não. Vamos passar lá. Aí, aqui, ó. Já é aqui, ó. Então, rapidinho, uma parada aqui. Que legal. Tem, na verdade, tem um galpão fechado Com réplicas Com, enfim Carros antigos Carro do Batman O Match 5, do Speed Racer Aqui você tem Uma área de Bistrô, alimentação Ali você tem Um parque de diversões Uma molecada Ali do lado de baixo Cadê a luz? Ali pra trás, pro lado de baixo, tem uma pista de kart Bem legal também Diário de alimentação Muito, muito legal Tem cervejaria Tem massa artesanal Tem só de coisa Sorvete, miniatura de carro Enfim, hoje é só um... Depois a gente vai voltar outro dia E aí pra fazer um vídeo só aqui do local Hoje foi só uma mostra grátis Pra vocês Olha, tem até um... Helicóptero antigo Enfim Bem legal Muito bem, trailerando Voltamos Pelo traje Você imagina o frio que já tá, né? O sol baixou A temperatura caiu vertiginosamente Tá um frio miserável Aí nós estamos resolvendo o problema aqui Aqui, ó Tem aqui um... Desse jeito Tem aqui um... Um quiosco Deixa eu gravar lá de longe Pra vocês verem aqui, ó Tem aqui um quiosquinho Tem esse fogo a lenha Vamos usar um sopão aqui Vai ficar em volta Que aquece Daqui a pouco abrir um vinho A gente voltou Almoçou Ficou batendo papo Com a galera toda Agora meio que foi cada um pro seu canto E é isso Só curtindo aqui o friozão Da montanha de São Roque Tá bem frio mesmo O que salvou a gente Foi a calefação do... O Winneberg tem uma calefação Vou mostrar pra vocês Quem não conhece É bom conhecer Lolo A gente... Tem um sistema bem legal aqui Que ele é... É o mesmo controlador Embora sejam coisas diferentes O... O ar... Deixa eu acender a luz aqui Aqui você tem Esse controlador da GE Ele vai... Ele tem ventilador Ar-condicionado E a calefação Então você liga no modo Esse é só o ventilador Ele... Liga o ar-condicionado Só aqui Só no... No ventilador Ele é todo dutado Então ele... Joga em cima da cama Se você quiser dormir Até mais tarde Fechar a cortina Você tem ar-condicionado aqui Também pode virar ar-condicionado Aqui na sala E no banheiro também Então tem as saídas De ar-condicionado Porque agora tá frio Só que... Aí você dá mais um toque Ele vai ligar o ar-condicionado Tá vendo? Olha lá Ligou o ar-condicionado Mais um toque Ele vai desligar o ar-condicionado Deixa eu... É, já ligou Ele vai ligar a calefação E a calefação Ela é a gás E ela sai aqui E o legal desse sistema É que você deixa a temperatura Que você quiser Então você pode deixar 25, 24, 22, 23 graus Então beleza Você fecha o trailer pra dormir Ele vai conservar Na temperatura que você Ah... Determinou Então Dormimos essa noite Um frio de lascar Dormi de camiseta Na boa Cobertorzinho só na perna Pra fazer aquela presença Mas foi também O escurinho aqui Ah... Deixa eu ligar a luz aqui É... Só pra fazer aquela presença Cobertorzinho E ficou E aí Na hora que ele Dá a temperatura Ele desliga Caiu a temperatura Ele liga Então Super de buena É isso aí O que vai sair daqui Uma sopa Uma sopa O que foi? Se tivesse um foi Esse aqui já é o segundo round Segundo round Essa precisa virar Né? Vira Ó o solzinho Ó o barulhinho É... Rui não tá Hora do marshmallow Fica aqui No fundo Mola E aí? Cidinho aqui na mussarela É... Música... Vamos botar aqui o forno É... Fornão legal Aqui ó Uh... Vai ter um fogão aí Ó Aqui ó Botijão de gás Oferecimento do gordinho É... Sete mais uma Que tá com aquele ônibus Vai baixo Dá um zoom no ônibus Vamos dar um zoom no ônibus Música... Dois Música... 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 Ei, tem aí Esse não falta Não Pode faltar rolhas Pra sacar Vamos ver o resultado Deu 13 Mas que tava... Massa Porque aí depois a gente vai reduzindo Mas o tempo não é louco Uma dá Mais uma Vai dar 14 Estamos aqui Esperando ela terminar a última fase de crescimento Listo Aqui Ó É daqui Dois, quatro, seis, oito, dez, onze, doze Treze Tira uma lasquinha daqui É mais ou menos isso Deixa elas crescerem É Ainda vai bolhar Eu acho que vai tirar mais Ainda vai 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 bolhar Vai, vai bolhar mais uma vez Por isso que vai demorar um pouquinho Aqui a cebola Aqui eu piquei Ricardo é o Chef cebola Mas aqui dentro tá o resto Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Mussarela Tomate Calabresa Eu descasquei as calabresas Vem Tira as casquinhas Parmesão Catupiry Tomate Ainda tem mais calabresa lá Tem mais mussarela ali Beacon Então não vai faltar aí Ali é atum Tem gente que adora pizza de atum Eu Pizza de atum Eu Enquanto isso tem uma galera aqui só se embriagando As mulheres se embriagando Ela falou que o sapato dela não era Você conhece o ruim chapéu E os homens aqui Olha lá O ruim Ruim de chapéu Ruim de chapéu Ruim de chapéu Péssimo sem chapéu Vamos ver Quero ver a jogada Quem é a vez Aqui a gente joga até com a mão só Ele não deve Olha aí Mas também pra fazer merda assim Eu não fazia correndo Com a mão só Não, tá só ele e ele só O que que vai ser a próxima Vai ser calabresa Calabresa Cebolada Cebolada Tá aqui o fornão Já tá ligado Ah, já tem a bola dentro Rapidinho Só pra filmar Olha Dá uma olhada aí Olha aí Olha aí E a galera aqui A galera morta de fome Aqui esperando a pizza Que falaram que ia ter pizza Até agora Até agora nada Só enrolaram Tudo bêbado Tudo Aqui é na base da palavra Olha a galera ali Vamos ver quem tá mastigando Quem tá engolindo Olha O pessoal de classe Olha lá Olha lá Isso aí Mente, mente Tá boa? Mente Mente Tá boa? Mente Maravilha Tá boa? Fala a verdade Não precisa mentir Não precisa mentir Deixa eu misturar Não precisa mentir É Luiz Penaz Tá boa Zero a dez Luiz Penaz Dez Olha aí Tá bom Tá bom Tá bom Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Isso aí pessoal, esse foi o nosso VQQ, que terminou com a pizzada, mais umas ceninhas de drone aí, e a gente agora tá indo embora pra casa né Diana? Isso aí. Acabou o feriado, acabou a folga, acabou a alegria, não, a alegria nunca acaba. Não acaba. A gente se vê? Tremerando. Por aí, valeu, tchau. A gente se vê? 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 Obrigado.